Oi rapaziada, finalmente eu voltei, e adivinha o que eu vou jogar, o jogo mais querido das minhas séries, bora lá, eu sei que eu já tô um ano desaparecido e tal, mas é o que né, eu não tenho muito o que fazer não, tá bora lá o que eu perdi na minha conta, não eu parei eu tenho que matar todos eu sou o Zé do rifle a vala, é vala maluco caralho, eu era ruim assim né amor mano eu não sei se o áudio tá saindo muito tá indo né corre não maluco, corre não não nossa sou muito ruim Jesus bala batendo na cabeça ave Finalmente, eu voltei, depois de muito tempo, todo mundo na cadeia, rapaz. Ai, que tutorial chato. Chato, chato, chato. Quero ser ladrão. Ai. Bora, bora, bora. Aqui, eu tô em um lugar com não muita internet, ele vai ficar travado muito. Ué? Vai ter sniper de novo? Pare de me dar tutorial. Quero ser. Corre malandro, corre malandro, corre malandro, corre malandro. Puta, mano. Velho. Jogo travado, mano. Antigamente não era assim. Ah, tá. Aqui estão, cara. Carapulho. Licença, licença, por favor. Corre, corre, corre. Corre, malandro, corre malandro, corre malandro. Agora é só correr, agora é só correr. Corre, olha só correr, olha só correr. Nossa, velho, esse áudio vai ficar muito estourado. Mas que merda. Dinheiro, hein? Aê, rapaz. Eita, rapaz Mamãe Não Eu tô cansado desse Esse tutorial, mano Eu já joguei esse jogo, vocês sabem Maleta, maleta Eu acho que ele pode ajudar o tutorial Ainda bem, velho Bora ser ladrão de novo Bora ser ladrão Putz, mapa metrô Eu acho que eu já joguei Foda, foda, foda Foi invisível, eu não sabia Corre, corre Vai 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 Tchau, tchau. Né? Né? Uhuuu! Tão pra quebrar! Dinheirito! Ah, pensei que esse cara já tinha ido embora. Ah, rapaz, eu vou achar... ...e logo minhas maletas. Toss. Nunca confie nesse tipo de jogo, tipo... ...com a imensa é uma bosta. É... Ai, que mentira, velho! Nossa... ...soprava a maleta minha. Que ladrão? Que ladrão? Que ladrão? Vamos ver nossas bolsas. Que ladrão? 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 Rêaah! Acabaram de matar aqui na nossa frente Não, vai, vai, vai Não quero se... Pera Gente, quer se ladrar a mão Vou aqui por baixo Mais segura Nossa, todo mundo Putz, eu tô com mais desse... Vai, rapazinho Aê O único foi o objetivo Nossa, velho Saudade desse jogo Tava com saudade mesmo Voltar aqui pro lobby Vou terminar o vídeo Por amanhã eu solto Eu vou soltar vídeo com frequência agora Da última vez Eu fico por Deus Adeus, rapaz Tchau 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 Tchau